Eles vieram aqui especialmente para apresentar para vocês Eles já se apresentaram, inclusive eles já foram entrevistados pelo programa Jô Soares O mestre aqui é o Peterson Menezes O Peterson Menezes foi entrevistado já pelo programa Jô Soares por duas vezes E eles vieram aqui para fazer uma apresentação de Kung Fu para vocês Eles vão se apresentar aí na frente, tudo bem? Ok? Então, é... Tudo que mais tem é... É... Peterson Menezes, não sei se... Não... 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 Esse foi que improviso porque eles realmente não estavam na programação Entraram aqui realmente para fazer especialmente para vocês essa apresentação Eu vou passar o microfone para o Menezes Boa tarde Boa tarde Então o nosso grupo é de... Um estilo que se chama... Vaini Chunin É um estilo que foi criado na dinastia Qin para combater a invasão da Manchúria na China, tá? Você está acostumado em ver em Kung Fu muita acrobacia, muito pulo acrobático, tá? Esse tipo de coisa Mas isso é só bonito, não serve para lutar O Menezes, Kung Fu de verdade, só chuta baixo, ele não pode arriscar É para ser extremamente letal e direto Claro que o treino é bem controlado, só tocando um amigo Vou dar um exemplo de treino bem controlado para vocês Aqui ó, a gente está fora da distância, não tem como machucar Mas o que que vira isso? A pessoa vir bater na prática Claro que mesmo assim eu não vou bater nem de verdade Só vou fazer mais rápido agora Você leva a defesa pessoal Eu tive várias formas de trabalhar O treino para desenvolver uma sensibilidade e uma percepção extremamente ampla Esse estilo já foi usado para FBI, CIA, Força Armada Notem que é no pescoço, não é no rosto, não é para fazer ponto Eu não chuto a perna assim ó Se a pessoa vem me pegar, chuta testículo ou joelho Abaixou? Nunca Entende? A pessoa vem me segurar? Nunca É o que não vale Aqui vale tudo mesmo O treino? Não, o treino é suave Eu tenho mulher, eu tenho um senhor de idade que treina De boa, tá? Entendam isso? O site é cultura chinesa.net Então vamos começar a demonstração Meus alunos, caras de novo Vamos fazer uma demonstração de aplicações Eles dois vão fazer aplicações diversas contra soco, chute, agarramento E eles ali atrás estão fazendo uma forma, ou seja, o abecedário que contém as técnicas Aquilo chama Siulim e tal Nota que tem muito cotovelo, encurtou usa cotovelo, chute, mas só tá tocando né? Ó, mais dois vão fazer demonstração Só pra vocês terem noção da força que tem nos golpes Tá? Essa é uma proteção Enquanto eles vão demonstrando Tem alguém que tem tapinho de vinho aqui, um pouquinho? Não vai machucar, é só segurar a proteção Qualquer pessoa Não, não, ficou, não vai machucar Ó, como é que é um soco normal? Ele vai fazer um soco normal aqui na proteção O proteção é pra não machucar, pra segurar a entrada, dá um soco Acerto alto, vai Tá? O soco normal é visível, porque a pessoa enxerga você vindo Tchum A mão já tá na frente e a gente vai curto É que é uma metralhadora Tem uma machucarada, o soco já vai até baixo Aí vocês falam, pô, mas esse soquinho não tem força Agora eu vou fazer mais, mais curto ainda Veja mais curto Isso Isso Ó Bate 10 e esquece Então, ah né, lógico que eu não fiz muita coisa pra não machucar o peito dele Mas a proteção é bem forte A forma que a gente faz a... Obrigada As técnicas são curtas e a gente gera muita energia pra explodir Tá? Então, vamos demonstrar uma técnica com a espada Essa espada é curta, lógico que uma espada maior é melhor Por que era curta? Porque era proibido andar armado Então eles escondiam debaixo da roupa Ela tem essas orelhas Esses ganchos E uma guarda na mão Pra pessoa não me acertar na mão Então quando eu fizer o movimento na espada dele E bater pela segunda vez na espada Perto da guarda Representa bater na mão dele Eu tô cortando a mão dele fora Daí não vou fazer isso de verdade Eu não vou nem tirar filha Porque elas que tem um pré-fio podem machucar Não, tem que ser extremamente curto Não tem um, dois, um, dois Cortou, tocou, destruiu Entendeu? Então quem tiver a fim de ver o site É culturachinesa.net Meu nome é Peterson Menezes É muito fácil deixar meu nome Tem as nossas duas demonstrações do programa do Jô Soares Só entrar no site da Globo Escrever Peterson Menezes Vocês vão ver a minha demonstração lá Ok? Obrigado Muito bom Obrigado Obrigado gente Obrigado a esse espetáculo do pessoal do Kung Fu Espero estar com vocês Espero que vocês venham aqui na programação Pra gente colocar uma programação melhor pra vocês Pode ser? Ok? Aguardando vocês nessa época Na primeira semana de junho Fala com o Peterson aí pra entrar em contato com a gente Por favor Ou nós mesmos vamos entrar em contato com vocês Gostaríamos de tê-los aqui o ano que vem Se Deus quiser Ok? Muito obrigado, hein? Aí Peterson Você vai ter um horário especial com mais tempo Tudo bem? Muito obrigado Raimem O ano que vem